O burro e o deputado, eu disse bem dessa maneira, que o deputado e o burro estão num impasse danado, vão findar trocando murro, o burro e o deputado. O burro quer trabalhar, o doutor não quer deixar, diz que a carroça é pesada, porém o burro enfesado diz que não é deputado para ganhar sem fazer nada. O burro ainda diz assim, eu trabalho para o meu patrão, mas ele me dá capim, me dá remédio, ração, dá água, banho e vacina e só me aplica disciplina quando eu invento besteira. E você, seu deputado? Se fosse disciplinado, agia de outra maneira. Burro, cavalo e jumento tem mais é que batalhar. Se for no seu argumento de viver sem trabalhar, de desprezar o seu dono, lhe deixar no abandono, eles vão e trancorraçando. Tem razão que a roça é sua e joga nós no meio da rua para morrer atropelado. E será se essa tarde de proteção dos animais tem roçado, tem quintal, com água, com capimzais para nós viver só comendo, bebendo água, correndo, tudo gordo, bem zelado, vivendo uma vida incrível, igual que o senhor vive na Câmara dos Deputados? Será se os donos da gente têm a mesma opinião que tem o seu presidente, o chefe dessa nação, que cobra o imposto danado do trabalhador do roçado, do pequeno comerciante, para todo final de mês pagar um montão para vocês, só porque são importantes? Eu não reparo o senhor ser doutor, ser deputado, esquecer seus inleitões que vivem desagregados ou trabalhando na roça, ou mesmo numa carroça, como o meu patrãozinho faz, tentando sobreviver. Mas deixa de se meter, homem, na vida dos animais. Vai criar projeto novo, vai tratar de outros assuntos, fazer morada para o povo, vai doutor, fazer conjunto, vai ajeitar as estradas, que estão tudo esburacadas, dão mal para a gente passar, ou então fique parado, ganhando seu ordenado, mas deixa nós te abaiar. Parece que o senhor é mais burro do que eu, que diabo é isso, doutor? O que foi que aconteceu? E o povo do deputado olhou para o burro, espantado, sem ter o que responder, vindou falando para o burro. Se você me der um burro, eu dou um coito em você.